Fala rapaziada, mais um vídeo do canal. Bom, como as duas semanas foram sensacionais, o Linão, o Leozinho, o Rick interagiram demais comigo e com o Flá, é o tipo de vídeo que dá muito comentário, a galera curte, então a gente vai ter mais um vídeo com eles, que agora vai ser uma disputa de pênalti, onde o nosso míster também vai participar. Então vão ser cinco pênaltis cada um, quem fizer mais ganha, obviamente, mas com a participação do nosso míster, certo, míster? Certo, agora só pênalti só na gaveta, se prepara, viu, Flá? É passe e pênalti minha especialidade. O joelho e o tornozelo tão bom? Não, mas a gente vai. Flá, deitou nas últimas duas semanas. Linão, Leozinho, obrigado por estar aqui de novo. Vocês mereceram estar aqui porque os outros dois vídeos foram sensacionais. Quando tem convidados assim, a gente tem que aproveitar ao máximo, abusar ao máximo e agora a disputa de pênalti. Bom demais ter vocês aqui, valeu? Cinco pênaltis cada um. Internamente, se aqui tiver uma discussão, o míster deu uma ideia. Os veinha aqui, 7x7. Nós. Contra os novinhos lá, os menininhos começando agora, chegando na leite. Aqui, ó. Aqui, ó. A gente não consegue fazer isso. A gente não consegue fazer isso. A gente não consegue fazer isso, mas vamos dar neles. Vamos dar neles? Vamos dar neles. Nós não perdemos nunca jogando, vamos perder agora. Fechou. Flá, é meu parceiro, goleiraço, mas não vai acertar nenhum lado. Vai, Ricardo. Começamos? Valendo, Flá. Vamos lá. Vem, vem, garoto. Foi bem, Flá. Na moral. Quero ver. Vai, Flá. Na trave. Na trave. Ah, Flá. É um marinhão, não é? Eu sabia que era de Flá. Ele quando me dá esse aparelho... Henrique Dourado? Vai ali, ó. Não vem o Mundial, Flá, porra. Flá vai pegar, é. Peguei. Aí, ó. É assim. A gente é assim. É isso. O Leonardo... Não dava pra ele. Bola no chão, na boche. Leozinho, Leozinho. Tá batendo daquele lado, se liga. Leozinho, contra mim. Finalizar, você não vai resolver. Eu quero ver no Pranks, ou você vai ser tão bem assim também, hein? Flá, você já fechou com ele duas semanas. Agora dá uma... Lá, pega. Pegou isso aqui, ele já aprende. Pra trás, pra trás, pra trás. Pegou isso aí, ele já aprende. Aí, leva, aí, leva. Ele vai tirar muito. O pé dele é meio torto. É, ele vai tirar muito. Lá, 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 lá. Abre o seu... Olha lá! O que eu falei! Eu parei pra Bautinho! Viu a experiência, viu a experiência. É, tá louco, pô. Não erra nem um, a gente não erra nem um. É, pra gente acertar os oito. Professor, me calcanha, mano. Dois a um pra nós. Flá, deitou. Eu falei aí, não só lão. Mister, ele ia bater lá. Aí, ele viu aqui, olha que não virou o pé. Então, Flá, quer ver. Eu nunca vi um pênalti de calcânio. Flá, presta atenção. Ah! Fez. Ó, isso é visível. Tá vendo? É muita qualidade. Você acha que nós vamos perder pra esses dois? Não vamos perder nunca. Ó, ó. Aí é sacanagem, velho. Eles não têm a nossa tranquilidade. Eles têm uma falsa tranquilidade. Não existe. Eles tremem. Pra nós, eles tremem. Não adianta. Se eu fizer agora, é quatro a um. Se você fizer, eu não vou nem olhar. Vai na defesa. Vai na defesa. Fez na defesa. Não, não. Isso aí não erra nunca. Isso aí não erra. Que? Uhul! Vamos, tá! Estamos vivos. Estamos vivos. Eu já falei. Eu quis pôr muito no ângulo. Ah, errou. Ó. Peguei! Ah, isso lá. Era ali, Fla. Era ali. Ricardo, mantém o que você está fazendo, Ricardo. Tem confiança nisso. Eu que vacilei. Vai. Vai antes. Se eu esperasse, eu pegava. Doze perdendo primeiro. Meu Deus, Zé. Se eu fizer, estamos tranquilos. Você é quatro a de nós, tranquilo. Vai fazer. Ah, vou dar o recado para cá mesmo. Vai fazer. Agora é gaveta. Entendeu? Crave não é boa, hein? Cagou, gente. Foi falado. Opa! Pode pular. E ele está pensando que você vai trocar e você não vai. Aí na próxima ele vai achar que ele vai trocar e vai trocar. Entendeu? Ah, errou. Trave. Ai, Fla. Não. Quando ele vai muito assim, ele não perde. Pede, pô. Pede, pô. Pede uma demissão. Bota três. Bota três. Na trave não é gol, hein? Na trave, em jogo. E soa! Se não sair antes, não pega. É isso que eu estou falando. Eu estou pensando em adivinhar. Eu chutei onde o Lino me falou. Quando eu estiver correndo, onde o Lino e o Lino mandam chutar, eu vou chutar. Eu vou te falar. Eu vou mudar na hora. Aqui pode adivinhar que ele vai mudar o pé, vai bater de malé ou de novo. Ele vai querer virar o pé, vai perder. Presta atenção. Pegou. Pegou. Ó, virou o pé. Olha lá! Ah, empurra! Eu estava parecendo um cavalo, Bater. Vamos mais inventar. Vamos bater. Vamos bater. Vamos bater. Dois últimos chutes de cada um. Daquele jeito que eu falei antes. Quero ver. Eu vou bater. Vai ficar. Vai ficar. Vai ficar. Todos iguais. Ele está pensando que você vai trocar e você não troca. Pode ir para lá. Pode ir para lá. Pode ir. Pode ir. Pode ir. Pode ir. Vou até deixar aqui para ele bater. Pode ir para lá. Pode ir para lá que eu conheço o meu garoto. Pode ir. Pode ir para lá. Está 3x3. Se eu fizer, para que eu não desculpe. Não, se você fizer, Falco, que como você nunca vai errar, acabou. E eles vão pagar 20. Como nunca vai errar? 10x3 é por cima. Já errou. Vamos. 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 Gordurinha. 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 O Lino está ficando fraco. Eu já pego o Lino. 6x3. Rica, 6x3. Flá, bem para caramba. Flá, está um gigante. Se eu errar agora, acabou. Ai. Pegou. Rica, se fizer, nós somos campeão. Bati 4, ele não vinha nem a cor da bola. Meu irmão, bem para caramba. Mas agora você vai ver o que eu vou fazer com ele. Que que é isso, Mister? Que que é isso, Mister? 7x3. Vamos terminar. Vamos deixar ele bater os outros que faltam. Vamos deixar. Vamos deixar. Pelo menos para diminuir. Está 7x3. Vale 2? Está 7x3. O cara que bate pênalti faz o 5. Não, que bate uma pênalti de bicicleta vale 2. O cara que bate pênalti faz o 5. Como é que pode? Não. Se bater com a perna ruim. Só para você diminuir. Depois dessa daí fica até feio bater pênalti. Jamal, você só bateu no Mundial. Quero ver. Olha lá. Você também foi um ano, né? 7x4. 7x4. Vamos fazer uma disputinha. Se você perder esse e eu fizer, empata. Se eu perder esse e eu fizer, tá bom. Mas eu não vou perder. Claro. Como é que é? Se o Falcão perder e você fizer empata, aí nós vamos para uma alternada. Qual que você acha a chance de eu perder? Não é ruim de perder. Cuidado. Vai! Vai! Ele me deixou. Ele me deixou. Isso. 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 Vamos perder para esse moleque. Quanto? O Leozinho tem mais um. Vamos deixar eles diminuir. Ah! Ah! Não foi amarelo. Só de sacada. Brincadeira. Bom, temos o campeão. A gente não ia perder para eles, né? Mas nunca. Mas nunca. Depois do primeiro pênalti de Malello e do Leozinho. Eles tiveram uma falsa tranquilidade. Mas como nós somos campeões da disputa que era... Tem que ter um castiguinho. Tem que ter um castiguinho. Semana passada você ficou embaixo do gol. Pela aí você tomasse a bolada. Você tomasse a bolada. Qual que nós vamos fazer para eles? É a mesma coisa os dois lá, só que a gente chutando. Ai! Ah é? Chutando? É chutando tem menos direção do que a máquina. Ah é? Não, mas é de longe. É de longe. Dali de onde está a bola, ó. Dali, ó. E o Flamarion pode chutar também. Um chute cada um? Um chute cada um. Ô Ricardo, você bateu com dó, velho. Ricardo, Ricardo. Agora minha. Não é possível que eu errei a perna desses dois, cara. Eu mirei no meio ali, ó. Vai. Tô bem pertinho. Agora. Pula! Acertei os dois, era tudo que eu... Ricardo, representei vocês. Eu virei o Leozinho que eu tava muito com ele, que ele ganhou duas mesmo. Ele ganhou semana passada. Eu tive que contratar você pra ganhar. Pra gente fazer aquela qualidade. Gente, agradecer demais. Foi muito bom essas três semanas com essa galera. Leozinho, obrigado, irmãozinho. Você é sensacional. Presente do futsal brasileiro, da reverência. Fico muito feliz de ver jogadores assim. Leozinho, deixe o seu recado. Muito obrigado, Falcão, pelo convite. Três semanas sensacionais. Espero vir mais pouco. A hora que você quiser. Ele, não. Pô, você não ganhou nenhuma na ele, não. Eu ainda só ganhou. Viste. Isso, Fred. Isso, Fred. Valeu, pessoal. Falcão, obrigado por estar com esses futuros. Flaque, meu irmãozão de longa data e você. Meu fechamento de sempre. Obrigado. Foi muito bom. Espero que vocês gostem aí. Pessoal, uma coisa que é importante, que muita gente pergunta pra gente aqui, pro Falcão, principalmente pra mim. O canal é legal, porque isso que a gente faz é uma forma de brincar, de entreter, mas também de aprendizado, da criança que tá em casa, do adolescente que sonha em jogar, treinar fundamentos. Claro que tem um pouco de... Muita gente leva pro lado de brincar, mas isso é legal pra crama. A gente fez os vídeos da semana passada, do domínio. Você vê a dificuldade que tem. Então, assim, é legal pra crama também, porque tem um lado educativo da situação. É por isso que me enche de orgulho estar aqui, participando do canal do Falcão, que foi o maior de todos os tempos do mundo, da história de todos os planetas terrestres e fora dos terrestres. E pra gente fazer isso também é uma forma de educar vocês e trabalhar a criançada, que eu gosto muito também. Valeu, pessoal. É isso aí. É isso aí. Valeu, pessoal. Lembrando vocês, curta, se inscreva no canal, compartilha com a Geral e vamos voltar sempre. Gente, obrigado. Mais um vídeo sensacional. Fui.